A sede de vitória dos menor tá foda, a vida... Cadê vocês quando eu fiquei travado? Deixa acontecer, mato... Desacreditava dos menor, que brigaria... Diretamente... E desce o gueto só quem tem disposição pra tá no core Quem fala pra cara acaba dando nó no bigode Por isso eu faço a minha, conto com Deus não com a sorte Samba de maloca e quem não paga tão forte e forte Todas fez repada que cês fez cês vai pagar Um pouco de juros pra poder recompensar Fala pro vazar que ele não precisa chorar Que o quebrada venceu e não precisou te tomar E nóis vai roler da quebrada inteira Fala pra ela que é bailão Hoje o coro, como eu tô na pista, ela liga e me localiza No morrão E vou pôr pra cantar minha roleteira Fala pra ela que é bailão Hoje o coro, como eu tô na pista, ela liga e me localiza No morrão Então engole suas palavras que o padeiro vai tocar Com o som alto volume pra eu não te escutar Morena mexe, bunda e quatro eu... Que acalma o momento até melhor o bem, está aqui nóis de pá Na meira desça pra anuas antes não falar Penseira to livre desse façante que fala De meia se nóis pega no fragante No fundo quer ser nóis ou boy engole essa de... Cê lembra o que nós fiz? Faz o cavalo na esquina, monta não arrima as vezes até a 6 Pai, eu melhoro a minha trilha onde eu me habitei E hoje nós é treco e firme quem que é Deus Tô de nada do momento acelera tudo Estica, coloca na pista, deixa a inveja reclamar Nossa vitória multiplica, quanto mais cê fala meu cavalo vai andar Estica, coloca na pista, deixa a inveja reclamar Nossa vitória multiplica, quanto mais cê fala meu cavalo vai andar Tô de cagando morrão, peguei o meu robozão A bandida que é da pop, se envolve com o carro chefe Desesperada, procurando a condição Ela gosta da emoção, 9 em alto da Odessa Eu tô blindado com o sangue de Jesus Cristo Eu faço a oração, alguém parou no precipício Não me estendeu a mão, me julgou desde o início Minha vida é um jogo, eu sou especialista nisso Então foca no malote, na picota do bigode Coração de carro foge, peixi tão de bandido Porque não está no corre, satisfação enorme De ser maloqueiro, ainda ser bem sucedido Olha as gatona, pousando na chave da evoca Por uma sessão, nas grifes do pai Desbaratinhado, tô rico, bem novo Quem sabe nesse ano no mundo, eu vou parar lá em Dubai Tipo pagodinho com o carro chefe Foi sequência de role, do começo ao fim Portinho perdido, no pinhão, na zona leste Salta a fumaça do deck, que ela quer din-din Foi tipo pagodinho com o carro chefe Foi sequência de role, do começo ao fim Portinho perdido, no pinhão, na zona leste Solta a fumaça do deck, que ela quer din-din Samba de roda e chamas gostosas aqui Hoje eu vou tomar uma pra desestressar Então toca aquela lá, o menos é mais Que faz as bebê ficar rouca de tanto cantar Respeita a história, a mim é a trajetória Mas os bicos sujos vivem, pode criticar Sou de maloca que abriu as portas e quando chega as notas Eu sei que eles queriam meu lugar No finalzinho de tarde o sol brilha lá em cima Tudo perfeito pra climatizar Salto alto, shortinho, índia, marquinha Que Deus perdoe, porque eu não vou perdoar De milho e do que zero, tô na favelinha Sonhei, corri, busquei pra poder realizar E só pra destacar, liga os faróis de milha Pra subir na garupa, ela quer disputar Convoquei as faixas rosas Ao som do pandeiro, ela vai rebolando até o chão Na passada de maloca Pagodinho na laje, ela sabe que vai ter emoção Convoquei as faixas rosas Ao som do pandeiro Na passada de maloca WN taca senha, é só hit de milha As pessoas mudam de uma forma Não sei porque eu fui me apegar de novo Me usa, me joga fora Toda vez eu fazendo esse papel de tolo Sei que o tempo passa e você foi junto com o tempo Quem me jurava amor me deixou e agora eu vou Viver longe de peco, de briga, relacionamento sério Se você quer, pois também quero Se for confusão, eu prefiro que você suma Minha meta sempre foi ter foco nos progressos A mente imagina o meu desejo Pede meu esforço, busca É bari no morro, tô de quebradinha Adeus amor, eu vou viver na ousadia De amor eu não morro, vai pedir soco ou Se eu te apresento um terço da minha vida Mas se a vida for um soco Viva cada dia, falando em sopro Dá um trago que ameniza Com dinheiro no bolso, para as localiza Só come e sume no outro dia não Dá licença aqui, é pouco papo E muita marcha, churrasquinho na brase E os comédia aniquilada Tô cansado, farto De cu de burro, não sustenta os próprios atos Eu vou, logo lançar uma house de boy Eu vou, vou me jogar lá pro exterior Motor, nave de meia milha veloz Eu tô, calando a boca dos falado Nega linda vem sambar comigo Vamos sambar junto na cara da etocrisia Eita que bolado bonito Samba de maloca, canto você se arrepia Perdi paz, não é pedir demais E as mais belas do meu apogeu Se a WN é só beat sagaz Meu dedo do meio pra quem se corrompeu Perdi paz, não é pedir demais E as mais belas do meu apogeu Se a WN é só beat sagaz Meu dedo do meio pra quem se corrompeu DJ WN, DJ WN E nova roleta quebrada inteira Fala pra ela que é bailão Hoje o coro, como eu tô na pista Ela liga e me localiza no morrão E vou pôr pra cantar minha roleteira Fala pra ela que é bailão Hoje o coro, como eu tô na pista Ela liga e me localiza no morrão A sede de vitória dos menor tá foda Cadê vocês quando eu fiquei travado Deixa acontecer Mato Desacreditava dos menor Diretamente E desce o gueto só quem tem disposição pra tá no cor Quem fala pra cara acaba dando nó no bigode Por isso eu faço a minha conta com Deus não com a sorte Samba de maloca e quem não pai tão forte forte Todas fez repada que cês fez cês vai pagar Um pouco de juros pra poder recompensar Fala pro vozão que ele não precisa chorar Fala pro vozão que ele não precisa chorar Que o quebrada venceu e não precisa outro tom Fala pra ela que é bailão Hoje o coro, como eu tô na pista, ela liga e me localiza no morrão Então engole suas palavras que o pandeiro vai tocar Com o som alto volume pra eu não te escutar Morana mexe bom de quatro eu Tchau, tchau Que acalma o momento até melhora o bem Está aqui nós de pá Na meira desça pra anuas Antes não falar Besteira, tô livre, desfaçante Que falar de mim é assim, nós pega no fragante No fundo quer ser nós, ô boy, engole essa de Cê lembra o que nós fiz? Faz o cavalo aqui, né, monta, não há aí Mas eles até assistem Pra eu melhorar minha trilha, onde eu me habitei E hoje nós é treco e firme, quem que é Deus? Tô de nape do momento, acelera tudo Estica, coloca na pista Deixa a inveja reclamar Nossa vitória multiplica Quanto mais cê fala, meu cavalo vai andar Estica, coloca na pista Deixa a inveja reclamar Nossa vitória multiplica Quanto mais cê fala, meu cavalo vai andar Tô de cagando morro, peguei o meu robôzão A bandida que é da vó, se envolve com o carro chefe Desesperada, procurando a condição Ela gosta da emoção, 9 em alto da odessa Eu tô blindado, com o sangue de Jesus Cristo Eu faço a oração, não me parou no precipício Não me estendeu a mão, me julgou desde o início Minha vida é um jogo, eu sou especialista nisso Então foca no malote, na picota do bigode Coração de carro, foge Peixe tão de bandido, porque não está no cói Satisfação enorme, de ser maloqueiro Ainda ser bem sucedido Olha as gatona pousando na chave da evoca Por uma sessão nas grifes do pai Desbaratinhado, tô rico, bem novo Quem sabe nesse ano o mundo eu vou parar lá em Dubai Tipo pagodinho com o carro chefe Foi sequência de roli do começo ao fim Forte o perdido no pinhão na zona leste Solta a fumaça do beck que ela quer din-din Foi tipo pagodinho com o carro chefe Foi sequência de roli do começo ao fim Forte o perdido no pinhão na zona leste Solta a fumaça do beck que ela quer din-din Samba de roda e chamas gostosas aqui Hoje eu vou tomar uma pra desestressar Então toca aquela lá, o menos é mais Que faz as bebê ficar rouca de tanto cantar Respeito a história, a mim é a trajetória Mas os bicos sujos vivem, pode criticar Sou de maloca que abriu as portas E quando chegar as notas eu sei que eles queriam meu lugar No finalzinho de tarde o sol brilha lá em cima Tudo perfeito pra climatizar Salta o outro shortinho em dia marquinha Que Deus perdoe porque eu não vou perdoar De milho e do que zera tô na favelinha Sonhei, corri, busquei pra poder realizar E só pra destacar ligo os farol de milha Pra subir na garupa ela quer disputar Convoque as pachas rosas Som do paneiro ela vai rebolando até o chão Na passada de maloca Pagodinho ela já sabe que vai ter emoção Convoque as faixas rosas Olha o som do paneiro Na passada de maloca WN tá com a senha é só hit de milha As pessoas mudam de uma forma Não sei porque eu fui me apegar de novo Me usa, me joga fora Toda vez eu fazendo esse papel de tolo Sei que o tempo passa e você foi junto com o tempo Quem me jurava amor me deixou E agora eu vou viver longe de peco De briga, relacionamento sério Se você quer paz também quero Se for confusão eu prefiro que você suma A minha meta sempre foi ter foco nos progressos A mente imagina o meu desejo Pede meu esforço buscar É bari no morro, tô de quebradinha Adeus amor eu vou viver na ousadia Dia a dia amor eu não morro, vai pedir socorro Se eu te apresento um terço da minha vida Mas se a vida for um sopro, viva cada dia Falando em sopro, dá um trago que ameniza Com dinheiro no bolso, separa as localiza Só come insumo e no outro dia não Dá licença aqui, é pouco papo E muita marcha, choskin na brasa E os comédia aniquilada Tô cansado, farto De cu de burro, não sustenta os próprios atos Eu vou, logo lança uma house de boy Eu vou, vou me jogar lá pro exterior Motor, nave de meia milha veloz Eu tô, calando a boca dos falado Nega linda vem sambar comigo Vamos sambar junto na cara da tua crisia Eita que bolado bonito Samba de maloca, canto você se arrepia Perdi paz, não é perdi demais E ambas delas no meu apogeu Se a WN é só beat sagaz O dedo do meio pra quem se corromper DJ WN DJ WN E nova roleta quebrada inteira Fala pra ela que é bailão Hoje o coro, como eu tô na pista Ela liga e me localiza No morrão E vou pra cantar minha roleteira Fala pra ela que é bailão Hoje o coro, como eu tô na pista Ela liga e me localiza No morrão